Para falar do surgimento de Zeus, vamos do começo. Vamos falar sobre seus avós, Geia, a mãe terra, e Urano, representação do céu. Urano mantia-se unido a Geia em uma cópula constante. E assim que os filhos eram paridos, ele exigia que a luz embolisse. Os filhos retornavam ao mundo interior de Geia sem ver a luz do dia, sem adquirir consciência própria. Geia se revolta e presenteia a Crono, seu filho mais novo, com uma foice. Crono castra o pai. Agora vamos falar sobre os pais de Zeus. Crono e sua irmã Réia se unem como soberanos do universo. Após Crono castrar Urano, os titãs e as titânidas foram libertados do tártaro e podiam procriar livremente. Já na casa de Crono não era bem assim. Os filhos podiam nascer, mas Crono não queria correr o risco de ser destronado por um filho. Ele permitia que os filhos nascessem e os engolia imediatamente depois. A tática usada por Crono para manter aliados e filhos submetidos era o poder de devorar. Mas afinal, como Zeus chega ao Olímpico? Com Crono engolindo os filhos, como uma espécie poderia sobreviver? Réia resolve se rebelar e, orientada pela mãe Geia, decide que o filho caçula não será engolido. Ao invés disso, ela embrulha uma pedra e entrega para Crono como se fosse o filho deles. Zeus foi cuidado por outros que não seus pais. Zeus nasce e cresce como herói. Ele não teve um mentor externo, mas ao questionar-se sobre sua origem e por que estava onde estava, descobriu que era filho de Crono. Zeus decidiu promover mudanças. Lutou contra o pai e todos os titãs controlados pelo poder devorador de Crono. Ele liberta os irmãos oferecendo uma beberagem que faz Crono vomitar os filhos. O desenvolvimento de Zeus acontece através de seus relacionamentos, casamentos e filhos. Ao casar-se com eles, que é a lei da natureza, da boa convivência, do bom conselho, Zeus desenvolve o gosto por regras, normas e justiça. Da relação com o Mnemózina, que é fonte de lembrança de todas as coisas, nasceram as musas, que permitem aos seres humanos experimentar alegrias e esquecer os sofrimentos. De nêmesis, Zeus incorporou a raiva justa. Sem raiva justa, como combater as injustiças? Com Eurínome, gerou as graças, que tornam a vida agradável. A face sombria de Zeus, porque ele a tem, se apresenta na relação com Métis. Havia uma profecia que dizia que o segundo filho com Métis o destronaria. Ameaçado, ele a devora, grávida, em sua primeira gestação. Ao engolir Métis, ele integra a prudência, sabedoria e gesta em seu próprio corpo, Atená. Ele repete o aspecto sombrio do avô e do pai, devorando para não perder o poder. NFP é o tipo psicológico que melhor representa Zeus. Depois de todos esses casamentos, entendemos por que os NFPs são apreciadores da beleza, da alegria de viver, buscam harmonia em suas relações e justiça para os oprimidos. São preocupados com as pessoas e muito habilidosos para lidar com elas. Entusiastas perseguem uma ideia como missão e abrem caminho para os que seguem. Porém, tão logo alcançam o que queriam, perdem parte do interesse. Podem ser ótimos na iniciativa, nas ideias, mas não necessariamente na manutenção, implantação e conclusão. É muito importante que os NFPs amadureçam a função psíquico-intuição de modo a não contar exageradamente em seus julgamentos pessoais ou deixar de confiar na própria intuição. O bom desenvolvimento da função de julgamento e sentimento evitará interesses muito inconstantes, mas o NFP tem que ficar em alerta, pois tendem a adiar decisões, ignorar prazos, procedimentos e distrair-se facilmente. A função inferior é a sensação. Sob estresse, descuidam da saúde, alimentação e sono. Sobrecarregam-se com facilidade e podem esquecer detalhes importantes, julgar pessoas e projetos sem aplicar a lógica e a razão. Zeus estabeleceu uma nova dinâmica. Ele instituiu o patriarcado com regras, normas e justiça. Para encerrar esse vídeo, eu vou citar um trecho retirado do livro A Mitologia Simbólica da Maria Zélia de Alvarenda e seus colaboradores. Afinal, para Zeus se tornar o Grande Olímpico, precisou de um feminino Grande Mãe Réia, exigente, reclamando o nascimento do herói viabilizador da emergência de um masculino forte, adulto, par. E somente assim haverá a possibilidade de homens e mulheres ocuparem espaços similares com o estabelecimento da autonomia integral do feminino. Eu não teria como expressar melhor o que eu desejo que fique gravado em todas as pessoas que assistem esse vídeo, pois esse projeto não se trata de falar separadamente sobre tipos psicológicos, mas provocar a reflexão de que em nosso desenvolvimento encontramos com estes personagens dentro e fora de nós. A proposta da People First não é só o desenvolvimento individual. É chegado o momento do estabelecimento de uma nova dinâmica, a da alteridade. O reconhecimento de que existe um eixo eu-outro. Mas sem integrar o que foi proposto por Zeus, como avançar? Se você ainda não se inscreveu no canal, esta é a hora. Se você é novo por aqui, assista os outros vídeos que explicam sobre as funções psíquicas, como os tipos psicológicos são compostos e vários outros assuntos. Se gostar, compartilha. Grandes mudanças começam com pequenos gestos, informação e prática. Assistir um vídeo não vai mudar o mundo, mas se você aproveitar esses conceitos para se questionar, abrir os olhos para aprender com o diferente que o outro lhe apresenta, já é um bom começo. Até a próxima.